Denis Lawler, ele fez uma pesquisa, ele separou dois grupos de cães da raça labrador e eles perceberam a diferença entre esses dois grupos, um grupo que recebia o alimento controlado, no horário certinho ali, as frações certas de alimento que precisavam, a porção certa de alimento, e aqueles que tinham o alimento à vontade, e muito alimento exposto e comiam desregradamente. Eles perceberam a diferença entre esses grupos, onde um grupo recebia comida de modo controlado e balanceado e outro grupo era alimentado então com excesso, e aí foram constatados diversos tipos de doenças, e em especial, que dá pra citar aqui, foram as doenças articulares nos cães. Você tá vendo só porque você precisa controlar a boquinha do seu animal? Você não pode deixar ali a comida o tempo todo à vontade. Às vezes o cachorro tá fazendo alguma coisa de errado, tem gente que tem esse tipo de hábito, né? O cachorro, ele tem um mau comportamento em casa, ah, ele tá com fome. Aí vai lá e pega um pãozinho, sei lá, e dá pro cachorro. Ah, ele tá com fome. Ah, dá um negocinho pra ele. Ah, pega lá, ele tá com fome. E tome comida, e tome comida e tome guloseima. Tome comida e tome guloseima. Você vai causar um desastre na saúde do seu cão.